Você é espírita e depois de muito estudar, depois de muito pensar a respeito, depois de longos anos meditando sobre o assunto, você chegou à conclusão de que reunião com os espíritos, comunicação de espíritos ou reunião mediúnica, é o tipo de coisa que não se pode fazer em casa. Você chegou à conclusão de que essa prática é uma prática exclusiva do Centro Espírita. Se esse é o seu entendimento, eu gostaria de lhe informar que você tem um entendimento diferente do entendimento do fundador do Espiritismo, que é Allan Kardec. Nós já exploramos esse aspecto do entendimento de Allan Kardec em outro vídeo, no qual nós falamos a respeito da homogeneidade como sendo uma condição essencial para as boas comunicações. Hoje nós vamos explorar aqui alguns trechos de artigos da Revista Espírita, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês tenham depois a curiosidade e o interesse de ler esses textos por completo para também se aprofundarem naquilo que Allan Kardec afirma. Nós vamos pegar aqui alguns trechos para percebermos a postura de Allan Kardec, na verdade, para nós entendermos a visão de Allan Kardec quanto à prática espírita e quanto à dinâmica das reuniões, quanto à dinâmica do papel dos Espíritos, das comunicações que eles dão nos mais diversos lugares, porque a partir dessas leituras e de toda a obra de Allan Kardec, fica claro que Allan Kardec jamais foi partidário da ideia de que os Espíritos apenas podem ou devem se comunicar no centro espírita, porque, por exemplo, abrindo aqui aspas para o que se diz hoje em dia, o centro espírita é um local seguro. Allan Kardec jamais fez uma afirmação dessa natureza, Allan Kardec jamais entrou por esse caminho. Allan Kardec sabia muito bem do que estava afirmando e do que queria com a ciência que estava desenvolvendo, que é todo esse estudo em torno das comunicações dos Espíritos. Dezembro de 1861, eu vou ler aqui, mas não vai estar bem na ordem, de qualquer maneira vocês vão ler os artigos por completo, só vale a pena ver um vídeo como esse se você tiver curiosidade depois de pegar a referência e ir atrás dos textos, porque volto aqui a afirmar o que eu já disse em outros momentos. Esses vídeos não valem nada a não ser pelas referências que eu dou para que depois você leia, para que depois você estude, faça exatamente aquilo que muitas vezes não é feito, que é se aprofundar na obra de Allan Kardec. Então, Allan Kardec fala assim no item 3 desse artigo escrito em dezembro de 1861, Organização do Espiritismo. Falemos agora da organização do Espiritismo nos centros já numerosos. O aumento incessante dos adeptos demonstra a impossibilidade material de constituir numa cidade, sobretudo numa cidade populosa, uma única sociedade. Além do número, há a dificuldade das distâncias, que é obstáculo para muitos. Por outro lado, é sabido que as grandes reuniões são menos favoráveis às velas comunicações e que as melhores são obtidas nos pequenos grupos. Então Allan Kardec aqui reforça a ideia da homogeneidade que nós já colocamos em outro vídeo. É necessário, pois, empenhar-se em multiplicar os grupos particulares. Por grupos particulares, nós vamos ver aqui claramente que Allan Kardec se refere às reuniões que são feitas em casa. Ora, como dissemos, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propaganda do que uma sociedade única de 400 membros. Os grupos se formam naturalmente pela afinidade de gostos e sentimentos de hábitos de posição social. Todos ali se conhecem e, como são reuniões particulares, tem-se liberdade de definir a quantidade e de selecionar os que são admitidos. Allan Kardec continua, Vejam o que ele fala. É preferível 20 grupos de 20 membros do que um grupo só com 400. Então fica um alerta aí para grupos superpopulosos. Então ele vai justamente dizer o quê? Cada grupo, naturalmente os grupos particulares, cada grupo naturalmente é dirigido pelo chefe da casa ou por aquele que para isso for designado. Não há, a bem dizer, presidente oficial, pois tudo se passa em família. E essa é a grande vantagem observada por Allan Kardec. O dono da casa, como tal, tem toda a autoridade para manter a boa ordem. Com uma sociedade propriamente dita, há necessidade de um local especial, de um pessoal administrativo, de um orçamento, uma palavra, uma complicação de engrenagens que a má vontade de alguns dissidentes mal intencionados poderia comprometer. Então, uma sociedade organizada possui todas essas engrenagens que, do ponto de vista do entendimento de Allan Kardec, essas engrenagens administrativas, orçamentárias, um local, um prédio, tal, tudo isso acaba dando margem para a possibilidade de sempre haver ali um desentendimento, uma divergência quanto a questões administrativas e todo um desgaste natural em torno da questão administrativa que, por si só, gera todo um esforço. Quando a coisa se passa em família, o chefe da casa, e aqui eu passo referência àquele artigo que nós lemos aqui, que era o lar de uma família espírita. Lá, o chefe da casa era a viúva que, juntamente com os filhos, crianças, adolescentes e alguns amigos, promovia regularmente reuniões, reuniões nas quais o marido falecido se comunicava, etc. No dia de finados, os avós, os amigos. Então, tudo se passa em família, o chefe do lar se torna naturalmente o responsável pela ordem da reunião e as pessoas se conhecem, as pessoas se gostam, têm os mesmos hábitos, têm as mesmas afinidades, geralmente pertencem à mesma classe social. Então, está tudo ali, no mesmo patamar, de maneira que a possibilidade de se constituir uma homogeneidade num grupo particular é muito melhor alcançável do que num grupo gigantesco, num grupo de pessoas que não se conhecem. Allan Kardec, quando vai desenvolver esse aspecto, ele vai justamente aí mostrar que, quando a coisa se passa em família, a homogeneidade, ela é interessantíssima para as boas comunicações. Bom, agora uma outra referência a respeito do que Allan Kardec pensa da organização das reuniões particulares. Ele vai dizer assim num boletim da Sociedade Parisiense de Institutos Espíritas, que está publicado na revista Espírita de agosto de 1860. Ele fala a respeito, eu estou lendo ali no computador, ele diz assim, A sociedade é necessariamente limitada pelo tempo em seus trabalhos. Ela deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos em reuniões particulares. Seria até egoísmo guardar para si esses trabalhos, a que todos podem ser úteis. Além disso, é um meio de controle pelos esclarecimentos a que podem dar lugar, a menos que o médium esteja convencido da infabrigibilidade das suas comunicações. Ora, o que a gente vai encontrar na revista Espírita? É exatamente essa dinâmica que nós lemos aqui no boletim. As reuniões particulares eram incentivadas a produzir um material, a produzir um conteúdo que era trazido à Sociedade Parisiense de Institutos Espíritas. Então, muitas vezes, trabalhos que eram desenvolvidos a título de estudo na Sociedade Parisiense de Institutos Espíritas tinham se iniciado em reuniões particulares e, como é apontado aqui, esse meio seria egoísmo por parte dessas reuniões manter esses trabalhos isolados, até porque poderiam fugir desse controle de um estudo mais amplo, a não ser que, como o texto aponta, o médium se achasse infalível de maneira que não precisa passar por nenhum tipo de controle, por nenhum tipo de validação. Então, essa dinâmica das reuniões particulares fornecendo materiais de estudo para a sociedade é algo que nós vamos encontrar na Arquivite Espírita, como, por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler. Outra referência aqui é Allan Kardec em junho de 62, num discurso que ele fez, é um artigo com o termo Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então ele fala assim, Allan Kardec, nesse artigo de 62, junho de 62, também só podemos aplaudir a feliz ideia de vários membros, membros da sociedade, Allan Kardec está felicitando os membros que tiveram a ideia de organizar reuniões particulares em seus lares, elas têm a vantagem de estabelecer relações mais íntimas, além disso, são locais de encontro para a porção de pessoa, além disso, são locais de encontro para uma porção de pessoas que não podem vir à sociedade, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde podem ter uma primeira iniciação, onde podem fazer um bom número de observações, que depois convergem para o centro comum, enfim, são canteiros para a formação de médiums, então vejam muito bem, Allan Kardec está parabenizando os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tiveram a iniciativa de desenvolver reuniões particulares em seus lares, porque iniciam-se estudos lá que podem ser complementados e desenvolvidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec aponta, são canteiros para a formação de médiums, então Allan Kardec incentiva essa prática, e esse sistema no qual as reuniões particulares alimentam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não só a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aqui a referência é porque é a de Paris, mas nas outras grandes cidades existiam as sociedades maiores que possuíam esses grupos como satélites que desenvolviam os seus trabalhos e alimentavam os estudos, de maneira que é possível a gente ler inclusive reuniões na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que por uma questão de tempo não podiam ser desenvolvidas, o médium diz assim, não, olha, na nossa reunião particular a gente continua esse estudo na próxima sessão a gente traz os resultados, então essa dinâmica ela erra o tempo todo estimulada, desenvolvida pela própria estrutura que o Espiritismo possui enquanto enquanto fonte de pesquisa, enquanto material a ser estudado, enquanto material a ser debatido. um outro artigo aqui para a gente finalizar essas observações foi escrito em janeiro de 1868 então até mais ou menos eu segui aqui uma ordem cronológica 60, 62 e agora 68 em janeiro de 68 Allan Kardec escreve um artigo chamado golpe de vista retrospectiva ele está fazendo aqui um balanço de todo o movimento espírita ao longo aí de 11 anos porque nós estamos em 1868 ele vai dizer assim logo no início do artigo o número das sociedades olha o que a gente vai ler aqui em 68 nesse balanço que Allan Kardec faz do movimento espírita ao longo de 11 anos para a gente ver como coincide com o que ele tinha escrito nesse artigo de 61 a respeito da organização do espiritismo ele diz assim o número das sociedades ou grupos oficialmente conhecidos não aumentou sensivelmente é verdade antes até diminuiu então os grupos propriamente ditos não só não aumentou como ao longo do tempo esses grupos formalmente estabelecidos eles diminuíram e isso se deu em grande parte pelas complexidades que Allan Kardec tinha listado no artigo 61 a série de engrenagens burocráticas de organização que geram todo um desgaste que geram todo um esforço que gera necessidade de manter um orçamento e tudo isso se torna obstáculo para a sobrevivência de uma sociedade grande aí ele vai dizer por força das intrigas com cujo auxílio procuraram miná-los neles introduziram elementos de dissolução então Allan Kardec até reforça aqui a ideia do porquê esses grupos não sobreviveram mas em compensação o número de reuniões particulares ou de família o número cresceu em uma grande proporção então Allan Kardec aqui em 68 vai dizer os grupos de família aumentaram consideravelmente e é claro ao longo de todo esse tempo Allan Kardec estava lá estimulando incentivando mostrando as vantagens ao longo de todo esse tempo Allan Kardec incentiva e mostra que os grupos familiares tem vantagem não só vantagens a título de organização humana material como vantagens para a obtenção de boas comunicações a partir da homogeneidade que se estabelece pela facilidade de manter um grupo pequeno pela facilidade da coisa ser feita em casa então Allan Kardec incentiva ao longo do tempo as comunicações em casa as reuniões particulares e outra não vamos entender aqui a necessidade de reuniões particulares por grupos constituídos por duas três quatro cinco seis pessoas às vezes o indivíduo sozinho médium escrevente ele mesmo evoca os espíritos ele mesmo obtém as comunicações e mantendo esse trabalho em correspondência com outros grupos ele está sujeito ao controle do ensino dos espíritos o problema é que assim como alguns grupos entendiam que não precisavam manter essa relação para que o controle fosse feito existiam também os médios que entendiam que não precisavam se submeter a ninguém já se consideravam infalíveis pelas comunicações que obtinham claro toda toda manifestação contrária ao controle das comunicações é indício de fascinação porque afinal de contas os espíritos que fascinam repassam a ideia de que você enquanto médium você não precisa ter suas comunicações avaliadas porque afinal de contas você é um missionário porque afinal de contas você tem uma missão você está cercado por bons espíritos e você faz muita caridade etc e tal então nós temos aqui essa visão de Allan Kardec esse entendimento de Allan Kardec muito claro definido em sua obra que serve para nós como exemplo e no começo do vídeo eu falei que pode ser que você tenha uma visão diferente mas aí é algo que você deve pensar será que Allan Kardec se equivocou ou será que sou eu que estou equivocado nos estudos que eu fiz nas conclusões que eu cheguei porque Allan Kardec ele tem uma visão diferente dessa que geralmente nós propagamos com base em preconceitos e com base na ignorância inclusive da obra de Allan Kardec então é isso beleza valeu até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.